Sejam bem-vindos, meus queridos amigos humanos, hoje eu vou contar uma história muito impressionante sobre mulheres, beijos, espíritos e por aí vai, na verdade nem sei se eu vou postar esse vídeo porque eu nem deveria, na verdade, contar essa história, porque é uma história muito sem noção obviamente que nenhuma pessoa normal gravaria um vídeo e postaria, mas eu vou postar porque eu não tô nem aí eu achei muito engraçado, uma bela de uma fofoca, eu sei que vocês gostam disso como o que importa pra mim é o canal e as coisas do espiritismo, vamos lá contar essa história pra vocês essa é uma história muito engraçada mesmo, mas se você for inscrito raiz do canal, já deixa o seu like e assiste até o final, se você não for, melhor você ver outro vídeo, porque esse vídeo aqui até dá eu deveria ter vergonha, mas como não tenho vergonha de nada, eu não vou ter, então vamos lá pessoal, se inscreva no meu Instagram lá, essa bag, tá bom? e é isso aí, né, bom, vou contar pra vocês o que aconteceu comigo como vocês todos já sabem, 200 vezes, eu terminei meu casamento, vem cá Osso, eu terminei meu casamento faz um tempo aí, sei lá, deve fazer uns dois meses, alguma coisa assim e porque ela não aceitava o espiritismo e tudo mais então os espiritismo falaram, Eduardo, não tem como, né, acabou o período que você tinha que ficar casado com ela agora acabou, é uma nova fase da sua vida, vem pra cá, tudo mais é óbvio que a pessoa fica triste, eu fiquei bastante triste por um bom período fiquei bem mal, na verdade, por um bom período aí os espiritismo falaram, olha, já que você é uma pessoa que segue tudo que a gente fala, etc nós vamos se ajudar, fizeram cirurgias no meu cérebro e cortaram esse remorso, não remorso, mas esse sentimento ruim que a pessoa fica, que não tem nada do coração é tudo no cérebro mesmo, né cortaram a questão energética e já contei isso em outros vídeos, então vamos pular pra parte que interessa aí, tudo bem, eu cheguei aqui em Balneário Camboriú, faz um tempo já aconteceu isso e fiquei pensando bom, legal, né, agora eu me separei tô solteiro, os espíritos falam que não pode sair por aí fazendo sexo com as pessoas mas isso é óbvio que eu não quero fazer, né mas eu posso conhecer alguma mulher, na verdade o que que tem, que mal tem tô aqui solitário, tudo dá aquela tristeza e tal aí eu falei assim, o que que vocês acham, hein, amigos é o que eu chamo eles de PE, na verdade, que é plano espiritual falei, aí PE, o que que vocês acham? eles falaram assim, não, melhor não dá um tempo aí falei, não, mas eu quero ali e eu falei, mas pô, eu vou ficar aqui sem fazer nada no final do seu ano inteiro, pô pelo menos algo, né que eu não conheço ninguém aqui, na verdade mudei faz pouco tempo só conheço os espíritos eu só vou, eu vou jantar com os espíritos vou almoçar com os espíritos vou na praia com os espíritos o que é legal também, né mas tudo bem aí eles falaram assim, não, então tá bom já sei eu vou deixar ser sério com uma mina eu vou deixar, eu falei, ótimo aí eles falaram, abre o Instagram eu abri, ele falou, essa daqui conversa com ela comecei a conversar e aí eles prestar atenção na conversa eu falei, vocês vão ficar me ensinando também? eles falaram, vamos, vamos eu falei, não, não, obrigado conversei com ela cheguei a minha parceira ela aceitou eu falei, epa aí sim, né o cara tá solteiro mas manda bem pra caramba não, eu tô brincando eu não pensei não, eu pensei assim aí, tudo bem ela aceitou sair comigo, né olha a história que eu tô contando que nem eu tô gritando aí eu falei assim não, eu posso ir na sua casa a gente vai na praia vamos na praia legal, essa é a vantagem de morar na praia você pode ir na praia qualquer hora vou lá buscar a menina né fiz a barba tomei banho amei o cabelo falei, isso aí Eduardo você é o cara, né fui lá, tudo feliz cheguei pra buscar a menina busquei ela quando ela entrou no carro apareceu o meu amigo espiritual eu falei eita, o que esses caras querem agora? era só o que faltava, né aí ele falou assim não, você precisa falar umas coisas pra ela eu falei, tá o que vocês querem que eu fale? aí ele começou a falar de suicídio de depressão de ansiedade não sei o que começou a falar um monte de coisa eu fui repetindo tudo que ela que ele ia falando a menina começou a chorar ficou desesperada ficou emocionada e eu pensando meu, onde foi que eu me meti? né podia ter feito isso de casa nem precisava ter vindo buscar a mina podia falar direto com ela no Instagram e aí ela chorando não sei o que eu falando as coisas aí eles falam agora você vai ensinar pra ela reforma íntima vai ensinar os pensamentos aí vai lá eu duas horas falando sobre o pensamento sobre os obsessores sobre o que ela tinha que se controlar e a gente chegou na praia e não sei o que e eu falando tudo e a mina, meu a mina chorou um monte porque de fato ela tinha tentado se matar há pouco tempo atrás e estava cheio de obsessores os obsessores estavam atrapando muito ela aí eu aí eles tiraram os obsessores eu dei todos aqueles conselhos pra ela falei sobre a reforma íntima falei sobre um monte de coisa falei sobre os pensamentos que ela tinha que se controlar falei um monte de coisa um monte de coisa ela agradeceu ficou feliz por tudo que aconteceu e tal 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 depois de uma hora e meia eu falando o que eu gosto não tem problema porque isso é o que eu mais gosto na verdade é falar do espiritismo aí chegamos na praia tal e aí eu falei falei tudo aí eu falei precisa falar de alguma coisa o pessoal não precisa eu falei ótimo agora me deixa em paz pelo amor de Deus aí estava eu ela a praia eu falei aí sim já né me achando o garanhão né como é que isso aconteceu exatamente com essas palavras eu não estou exagerando eu acho que vocês vão achar bem engraçado essa história aí eu pensei agora né vou dar uns beijinhos pelo menos né já que eu fiz todo esse trabalho que eu podia ter feito de casa porque as vezes os espíritos falam pra eu falar as coisas pras pessoas eles falam pega o celular muita gente fala comigo no instagram né muita gente eles falam fala isso pra essa pessoa fala isso pra isso 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 agora mesmo acabei de falar com uma moça a tarde eu falei com o cara mas não precisava encontrar mulher pra isso né mas acho que eles fizeram de propósito já que eu estava todo querendo conhecer novas pessoas e aí eu cheguei na praia e estava eu e ela praia sozinho tal uma cena bonita e de repente eles falaram não nós vamos embora você não vai aproveitar da situação que a gente criou de sensibilidade pra ficar com a mulher nós vamos embora eu falei como assim vamos embora pelo amor de Deus vocês estão brincando brincadeira comigo eles falaram não nós vamos sim fala pra ela que você tem que ir embora falei pra menina que eu tenho que ir embora a menina achou que eu estava que ela estava me incomodando ficou falando mas eu não te atrapalhei não não te atrapalhei eu falei não é que eu tenho um monte de coisa pra fazer aí eles falaram vai fala que você tem que ir embora e acabou tive que falar pra menina que eu tive que ir embora que eu tinha um motivo pra ir embora que eu nem sabia qual que era o motivo né porque fazer o que deixei a menina embora ele foi pra minha casa e a menina ainda ficou insatisfeita achando que ela estava me atrapalhando mas tudo bem que eu cheguei em casa eu mandei uns vídeos pra ela eu falei assiste esses vídeos hein assiste eu mandei os vídeos do meu canal óbvio que falava sobre pensamento e tudo mais e aí mora da história é isso aí você vê que o livre-arbítrio aqui não é muito respeitado né tô brincando é claro que eu posso fazer o que eu quiser mas é óbvio que eu sei que eles querem o meu bem eu sei que eles sabem da mesma forma que eles me ajudam muito no trabalho muitas outras coisas eu não posso reclamar minha vida pessoal é uma facilidade que só eu vou lá eu acho vaga sempre se eu vacilar e passar num radar rápido eu não tomo multa eu tenho muitas facilidades eles me ajudam muito então eu não posso reclamar então é óbvio que não que eles querem que eu fique correndo né claro mas se acontecer a multa não chega outro dia mesmo o cara tava com radar assim pra mim eu não via eu tava rápido aí o cara ficou encucado o cara ficou apontando porque na verdade o radar falhou na hora que eu fui passar então eles me ajudam pra caramba nessas coisas claro que óbvio que eu não posso fazer nada é ilegal nada ruim óbvio nada que prejudique alguém mas eles me ajudam então óbvio que eu vou ouvindo eles que me arrumaram esse apartamento aqui por um preço melhor do que o normal né eles que tudo na minha vida eles influenciam então é óbvio que eu vou seguir o que eles falam então se eles falam meu não é pra você ficar saindo por aí não é pra você ir atrás de mulher não é pra você fazer isso beleza na hora que eles acharem que é melhor alguma coisa tá bom mas eu quis compartilhar essa história aqui eu achei muito engraçada porque foi muito engraçada mesmo aí eu voltei pra casa e falei putz que mancada hein meu saí da minha casa tomei banho fiz a barba tudo bem né que eu já ia tomar banho todo dia tomo banho e fui até lá meu peguei a menina fomos até a praia eu falei eu podia ter feito isso do instagram mas tudo bem foi legal porque pelo menos eu ajudei alguém não é verdade então é isso aí pessoal coloque aí abaixo o que vocês acharam da minha história e até a próxima isso já aconteceu já faz um tempinho não foi agora tá valeu tchau tchau